Ó, a filha é sua, você tem que acordar, ó. Meu amor, vamos? Coisa mais folgada que existe nesse mundo. É, quem que é a coisa mais folgada? Ela vai se estocando, né amor? Ela vai. Essa noite ela foi, eu deixei ela nesse cano. Não, a pontinha que eu fiquei, olha lá, é brincadeira. Mas essa noite, deixei ela aqui, ó. Pra gente dormir mais pertinho. Ela ganhou o celular. Falando nisso, eu gostei, viu? Você colocou ela aqui, foi pertinho de mim. Fui, dormiu agarradinho. Dormiu agarradinho, da forma que dá pra dormir. E o que que aconteceu? Eu acordei no cantinho. O que que aconteceu? A nossa pincedona gosta de ficar no meio. Cadê você? E o Scott? E o Scott não deu trabalho. Fez as necessidades dele todas lá fora. Eu levei ele pra lá. Ei! Cadê você, cara? Ó, meu chinelo já não tá. Alá! Alá! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mãe tá feliz que você não tirou o lenço.